eu prometi a vocês que primeiro eu ia arrumar o meu cantinho, tá, pra depois eu mostrar a vocês, é, eu vou ficar assim, pra vocês verem, tá, aqui é a peça meio fundo branca, tá bom, é, eu enfeitei eles, tá, com esses, fazer videozinhos, tá bom meninas, coelhinho e tudo, que vocês ficaram me abusando, dizendo que tava todo romântico o cantinho, tá, então meu fundo branco ficou assim, como vocês sabem, né, mas eu sei que vocês querem ver como é que tá meu cantinho, bom, vocês se lembram, eu vou virar o risor que eu vou mostrar direito a vocês, senão eu não vejo, né, e vou perguntar a vocês, vocês se lembram dessa parede, como é que ela era, né, então, e a princípio eu sempre queria colocar meu cantinho nesse lugar que ele tá aqui, tá, porque fica melhor pra eu botar, pra eu sair, pra eu entrar, né, então, eu pintei o quarto, pintei a parede e vamos começar com os adesivos, tá bom, eu coloquei isso aqui, eu paguei dois reais de uma cartela grande de adesivos, tá, então eu colei duas, né, então eu colei aqui, esse casalzinho aqui, muito fofo, né, aí, tá, eu coloquei também alguns adesivos aqui que veio, flores, coração, borboleta, tá bom, meninas, né, minha lâmpada tá ali, aqui também, aqui é meu guarda-roupa, tá, eu coloquei aí também, então, meu cantinho ficou aqui assim, nesse espaço entre o guarda-roupa e a parede, onde ficava, se vocês se lembram, o ventilador, tá, então ele ficou aqui assim, é, ali é a caixa da bagunça, ali é uma caixa de ferramenta, ali é minha maleta, onde eu guardo minha prancha e meu secador, tá bom, e como eu não achei o papel compact, eu não achei o papel compact, a Nayara esteve aqui e eu pedi pra Nayara arrumar meu cantinho, e ela arrumou tão bonitinho, então, do jeitinho que ela deixou, está o cantinho, eu só vou consertar aqui, porque eu tirei do lugar, porque eu tava gravando, né, né, então, porta-batom ficou aqui, tá, esse esmalte não é pra tá aqui, mas como eu tava fazendo o vídeo pra vocês, ele ficou aí por enquanto, então, meu porta-batom, tá, essas caixinhas aqui, esses copinhos, foi a Nayara que me deu de presente, ela trouxe ontem, né, e ela mesma arrumou, e tá do jeitinho que ela deixou ontem, eu deixei, então, esse aqui eu coloquei meus pincéis de rosto, tá, tem pincel de pó, tem o Kabuki da Maquilam, tem o pincel de chanfrado, de blush, né, tem o Duo 5 que eu uso pra pó, tem a vassourinha, tem o pincel de base, estão todos meus pincéis de rosto, estão, estão nesse potinho, nesse daqui ela colocou os lápis, a máscara de pincel de óleo, tá, todos os pincéis de óleo estão aqui, olha, aumentou mais a coleção de pincel de óleo, né, então, meu espelho, olha eu, né, meu espelho pra vocês aqui ficou, meu óculos, que eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui, o controle da câmera, esse aqui é o meu tripé, tá, por enquanto ele é meu tripé, é um vasinho de flor, coberto com papel de presente, uma lata lindas cal que eu pintei e coloquei um parafuso aqui pra poder fazer um tripé, né, então, por enquanto eu tô usando ele até eu poder comprar um outro, e essa caixinha aqui também foi a Nayara que me deu esse rolonizador de MAC, tá bom, e eu não fiz nada, tá gente, quem fez foi tudo foi ela, eu só fiz ajudar a colocar o plástico, o resto foi ela, então, ela colocou minhas bases aqui, essa aqui da Natura, da Biga Rainha, a Colotrim, um iluminador, aqui ela colocou também prime, base, né, outra base, os corretivos, o meu creme de cobertura da Ruby Rose, colocou isso aqui que eu uso uma máscara de pepino pro rosto, aqui ela colocou minha, minha, meus filhos postiço e algumas amostra de arte que eu ganhei, tá, que chegaram pelo correio, então ela colocou tudo aqui, ficou assim, essa parte aqui ficou meus pós compactos, tá, o corretivo que eu perdi a tampa, até agora não achei a mesma da tampa desse corretivo, né, então ela colocou assim, e ficou assim, tá, esse forro aqui é um forro pra mesa, tá, eu acho ele aqui por dois reais, aí eu comprei pra forrar minha mesa, eu comprei dois, na verdade, na minha estampa, e eu deixei esse aqui pra forrar, até eu achar o papel compact, tá, então eu forrei, ele é bem bonitinho, ó, tem essas bobeletinhas, tem desenho de folha, lindinho, tá, então ficou assim a minha bancada, né, o meu cantinho, pra vocês verem aqui a parte de baixo, ficou assim, desse jeito aqui, tá, é, também seguindo uma dica da Nayara, eu coloquei, tava sem essa prateleira aqui, tá, eu tava pensando onde é que eu ia botar ela, se eu ia botar ela aqui nessa parede, ou se eu ia botar ela, nessa parede aqui eu não coloquei, porque não ia ficar legal, então a Nayara me deu a ideia de colocar ela aqui em cima, tá, e pra que as meninas querem saber como é que eu fiz também o cantinho, né, novamente eu vou explicar, desse jeito que tá aqui, essa prateleira com esse suporte, eu fiz aqui embaixo, nessa daqui, coloquei o meu suporte, coloquei a talba em cima, então meu marido colocou o suporte, e aqui ele pregou, né, coloquei aqui, e aqui em cima, botei uma talba branca, que eu já tinha já, essa aqui, acho que foi do armário de cozinha do meu irmão, que eu tirei, peguei uma talba e trouxe, aqui tá o meu porta paleta, tá, as caixinhas do DF, aqui eu botei todas as minhas paletas, é, Aninha, os pentes que a Jussara me deu, tá aqui, ó, os 5 pentes, tá, eu coloquei nesse daqui junto com o meu espincel de unha, então tá aqui, esse porta, eu deixei reservado esses daqui pra você e o copinho, porque você disse que são 15 pentes, então tá aqui reservado, e eles vão ficar aqui em cima, junto com o meu porta-godão, e porta-contonete, eu coloquei um enfeitezinho, uma tampa do porta-godão, tem uma rosa, e nessa caixinha aqui, que também foi a Nayara que me deu, eu coloquei todos os meus Eneis, e a capa da câmera fica aqui, né, então o cantinho ficou assim, mais arrumadinho, o negócio aqui vai cair na cama, e meu esposo está na porta, ali, me bizoiando, né, onde ele tá ali, olhando o que eu estou fazendo, né, não vou falar mal dele, ainda não, então ficou assim o cantinho, amei a ideia, a dica da Nayara, é isso aí, minha, até o próximo vídeo, beijinho, beijinho e fico com Deus, bye bye.